Qual o grande lance que vai surgir para a gente? Quando eu passo a ter quatro átomos, surge de novo a ideia de ter dois tipos de geometria, tendo ou não tendo par de elétron no átomo central. Se liga aqui no seguinte, galera. Muita atenção. Exemplo. Vamos pegar os exemplos que a gente estava usando lá na tabela. BF3. O caso do BF3, eu tenho o boro como átomo central, um flúor para cima, um flúor para a esquerda e um flúor para a direita. Está aí. Todos com o mesmo ângulo, 120 graus. Vamos pensar aqui um pouquinho. As ligações nessa molécula são ligações polares ou apolares? Diz para mim, Ilana. Vai. É, existe uma pessoa atrás dessas câmeras, que ela acabou de me dizer a coisa certa. Ela falou, não. É, acertou, né? Vamos supor que ela tenha falado ligação polar. É, ela falou polar. Por que ela falou polar, Ilana? Ela está falando baixinho. Eu estou escutando que ela não está com o microfone. Por que ela disse polar? Porque os dois elementos são diferentes. Então, a grande tendência desses dois elementos constituírem ligações polares. diferença de eletronegatividade vai existir entre eles. Agora, vamos construir os vetores. Flúor, elemento mais eletronegativo da tabela. Um vetor que aponta para o flúor aqui. Um vetor que aponta para o flúor aqui. Um vetor que aponta para o flúor aqui. Como é que eu somo três vetores? Soma dois. A resultante desses dois soma com o que sobrou. Então, vamos ver. Vou somar esses dois vetores aqui. Esses dois vetores dão um vetor resultante para cá. Esse vetor somado com esse, olha só que alegria. Eles se anulam. Ou seja, a soma desses três vetores dá igual a zero. Se dá igual a zero, a nossa molécula é uma molécula apolar. Olha só, segue justamente o que eu estava comentando com vocês antes. Repara, é uma molécula que não sobrou par de elétron e os ligantes de fora são ligantes iguais. Não sobrou com ligantes iguais por fora, a molécula é apolar. Se eu trocasse esse flúor por um hidrogênio, por exemplo, aí as coisas já iam mudar. Se os ligantes forem diferentes, a molécula vai ser polar. Beleza? Vamos ao próximo caso. O próximo caso que eu havia colocado para vocês era o NH3, amônia. No caso do NH3, lembra? Sobrava par de elétron no átomo central. A geometria era algo parecido com isso daqui. H e H. E aí ainda sobrava. Vamos tentar fazer pelo macete? Eu falei para você. Sobrou par de elétron, a molécula já é polar. Olha só que alegria. Sobrou par de elétron, já vai ser polar. Vamos ver por quê? Nesse caso, o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso tudo, todos esses dados você tem na sua tabela periódica. Só olhar para as setinhas. Perno mais cima e para a direita. Só emoção. Então vamos lá. Ligação polar. Tá, mas aponta para quem, professor? Aponta para o nitrogênio, que é mais eletronegativo. Um vetor apontando para cá, um vetor apontando para cá e um vetor apontando para cá. Agora, somando três vetores que apontam para cima, a resultante desses três vetores apontam para cima. E se eu somei os vetores e não anulou, se não anulou, isso diz para a gente que a nossa molécula é também polar. O que faz valer o macete. Sobrou par de elétron, molécula polar. Não sobrou ligantes iguais a polar, ligantes diferentes, polar. Beleza? Só alegria. Show de bola.